Um jogo movimentado, mas sem gols no Castelão. Queria falar sem Castelão. Foi um jogo no Castelão, movimentado, mas sem gols. É isso. No Castelão tá difícil ganhar do Fortaleza, viu? Invicto em casa no Brasileirão. Mas a estratégia do Flamengo pra quebrar essa invencibilidade tava clara. Vim aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido ainda em casa durante o ano inteiro. Eu acreditava que a única forma de vencê-los seria ir atacando e tentando ir pra cima deles. No duelo entre o quarto e o quinto colocados, o Flamengo seguiu a ordem do professor. Foi pra cima. Bruno Henrique sozinho teve a chance, mas parou na trave. A zaga do Fortaleza parou. Quase o primeiro do jogo. Gabigol, reintegrado ao elenco, também tentou. Mas o chute saiu fraquinho. O Fortaleza também assustou nesse chute cruzado do Hércules. E o equilíbrio permaneceu. O Fortaleza assustava de um lado. Tem cruzamento pelo zero! Passou! E o Flamengo respondia do outro. Pode bater de fora, Gerson. Acreditou! O cenário podia ter mudado depois da expulsão do Pulgar, aos 21 minutos do segundo tempo. Mas não mudou, não. O jogo seguiu aberto. Lá e cá. Na gol que é bom, nada. Zero a zero. Com o resultado, o Flamengo está matematicamente fora da briga pelo título. O Fortaleza segue com uma remota possibilidade. E segue invicto em casa também, né? Embora não tenha tirado proveito da expulsão, ontem jogou parte do jogo com um a mais, por causa do Pulgar. Mas segue invicto em casa. Luiz, antes da gente analisar o Flamengo, surgiu uma teoria da conspiração aqui. Fugiu. Achei que você tinha entendido quando eu falei lá no início do jogo. Fugiu uma teoria da conspiração aqui, porque o Flamengo já não tem mais chance de título, certo? Sim, certo. Já está na fase de grupos da Libertadores, né? Correto. Você acha que o Flamengo tem que jogar com muita vontade contra o Criciúma para ajudar o Fluminense? Opa! Ai, rapaz. Eu achar é uma coisa, ele vai é outra. É, deveria jogar, né? Porque o Criciúma está se defendendo direitinho, tá? O Flamengo vai cair atirando. Isso, isso, é isso. Flamengo do Felipe Luiz, que é uma máquina, partiu para cima do Fortaleza lá no Castelão. Quatro atacantes, tá? Mas calma, Criciúma e Flamengo é em Flamengo. É, em Flamengo. É. Ah, Flamengo vai para cima. Não, vai. Eu não... Não, gente, mas que vai para cima eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou destacando aqui que o Criciúma sabe armar uma defesa bonitinha. Sim, é teoria da conspiração. É em Criciúma, tá? Dá a minha mais forte. É em Criciúma. É em Criciúma? É em Criciúma. Não, Criciúma vai para cima. Ah, então. Vai. Estou achando que... Vai contra o Corinthians, sábado. E na última rodada? E na última rodada o São Paulo vai fazer muito esforço para o Palmeiras ser campeão? Não, mas se o São Paulo jogar o que o São Paulo está jogando hoje, é melhor colocar o time reserva. Tem mais chance de ganhar. Olha que o São Paulo já está jogando... O Botafogo passou os detalhes pelo São Paulo, tá? Meu Deus... Não, mas é... Então, de lá para cá, a queda do São Paulo em aproveitamento e desempenho e resultado é uma piada. É. Agora imagina com o Palmeiras podendo ser campeão aí. Isso, que disposição que vai ser. Vocês viram ali... Não valia nada. Não valia nada. É, vocês viram ali o pênalti, né, que não foi pênalti, que o Daronco tomou uma dura do torcedor, quando ele chegou no estádio, do torcedor do Fortaleza, que ficou... Nem sei se vou marcar, marquei o pênalti, mas agora é melhor olhar para não dar esse pênalti aí, porque... E mandou de volta, hein? É. Mas bem feito também. É. Torcedor. Não, falou o que quis, ouviu o que não quis. Isso. É. Ah, sim, achei que era mandou de volta a decisão. Eu acho que o árbitro tem que estar preparado para ouvir o... Você vai roubar... Veio para roubar meu time. Tudo bem. O humor... Assim, se você levar pelo bom humor até a resposta do Daronco, por quê? O torcedor falou num pão, ele devolveu no outro, não era a hora do jogo ali. Não, não, não. Assim, tudo bem. Eu acho que o árbitro tem que descer na boa, mas tudo bem. Tem que estar mais equilibrado, eu também acho. Mas, enfim, nem foi um problema arbitragem não nesse jogo. O Flamengo, apesar dos quatro atacantes do primeiro tempo, depois o Gabigol sai, né, no segundo tempo, e do volume ficou, não aquém, porque enfrentar o Fortaleza, ninguém venceu o Fortaleza no Castelão. E com o 11 o Flamengo foi melhor, principalmente. É, depois teve a expulsão e aí ficou difícil de... E mesmo assim, acho que ainda tentou. O Felipe Luiz continua tentando desenvolver o time dele nas características que o torcedor do Flamengo quer ver. Por isso que um resultado como esse, que ele acaba com as chances do Flamengo... Também estava no sonho, até aí o título estava no sonho. Sim, mas aí se vence, mantém o sonho, né? Se vence, mantém o sonho. Esse é o resultado que tira as chances do Flamengo, acaba com o sonho. Não faz tanta diferença pelo que o Flamengo jogou e pela disposição que o Flamengo mostrou e pela iniciativa que o time teve também. Esse aí, pra mim, foi o destaque do jogo. Wesley. Mais um, né? Mais uma vez. É, mais uma vez. E mais uma vez o Felipe Luiz numa situação de perder um jogador e conseguir segurar um 0x0 contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Flamengo nem tinha tanto volume como teve no primeiro tempo. Então, isso que eu ia falar. Lá segurou. Contra o Fortaleza. Lá segurou. Mas foi antes, né? É, exato. Foi antes. Mas o de ontem, com 11, estava muito melhor. Tinha mais volume. Com um a menos, não conseguiu transformar esse volume em finalização correta, mas acho que no contexto do que foi a partida, tá bom. Então, pra mim, essa é a diferença. Lá, contra o Corinthians, jogando uma Copa, um mata-mata, precisava segurar. Ontem, com o título ainda no campo do sonho, precisava ir pra cima pra pelo menos manter ali a coisa... Já tava de... Vamos falar. Tava só no sonho mesmo. Tá. Mas, pra manter ali, precisava daquela postura que o Felipe Luiz pediu. É que quem tá no sonho, faltando duas rodadas, tá na disputa do campeonato, entendeu? Não. E o Flamengo ainda não sabia o que ia acontecer com o Botafogo e o Palmeiras. Em compensação, o time do Palmeiras entrou, subiu, perguntando quanto é que tinha sido o jogo do Flamengo, né? Vários jogadores perguntaram ao Pedro Rocha, nosso repórter, ontem de campo. Mas, eu acho que tava muito no campo do sonho. O Flamengo, assim como o Internacional também, pode. A matemática permite. No caso do Flamengo, já não permite mais. E o Fortaleza também a matemática permite. Mas, eu acho que a pergunta dos jogadores foi mais por conta do Fortaleza do que por conta do Flamengo, Mari. Porque o empate entre o Palmeiras e o Botafogo e uma vitória do Fortaleza influenciaria. Então, mas mesmo o Fortaleza tendo do seu lado a matemática... Não, mas tudo bem. É mais que a posição. Vamos lá. O Flamengo, se for quinto colocado no campeonato brasileiro, pode até ser sexto. É que o São Paulo não vai passar o Flamengo. São Paulo, futebol que o São Paulo joga, não vai passar o Flamengo mesmo. Então, o Flamengo provavelmente vai ser quinto colocado do campeonato brasileiro. Essa é a pior colocação que você imaginava para o Flamengo quando o Felipe Luiz assumiu a equipe. Então, mas aí você considerava o título da Copa do Brasil? Não. Considerava o título da Copa do Brasil. Estamos falando em campeonato brasileiro. Eu sei, mas é que a minha pergunta seguinte é, já estando na Libertadores, você acha que faz alguma diferença? Não, não faz nenhuma diferença. Para o Flamengo. Para o Flamengo, né? Não faz nenhuma diferença, mas o Tite conseguiria o quinto lugar. Conseguiria? Mas não conseguiria. Não sei se... Não sei. Ah, não conseguiria. Não saberia. O Tite não ia passar nem do Corinthians. Para ser quinto lugar do brasileiro, para ser... Não, passar do Corinthians, naquela fase do Corinthians, dava para passar. Dá para passar fácil. Com o técnico do Corinthians fazendo aquela escalação do primeiro jogo. Ah, mas isso é previsão, gente. Já foi. Claro. Não, o que eu quero dizer é que essa colocação do Flamengo no campeonato, ela é aquém do que se espera, mesmo quando o Felipe Luiz assumiu, não se esperava ser quem colocaram. O Atlético Mineiro, aquém. O Bahia, para o que começou, aquém. Ah, o Bahia, o Bahia aquém, mas não. Aquém para o que começou, sim. O Bahia, qualquer campeonato, se o Bahia estiver disputando uma vaga na Libertadores, ele não está aquém. Não, mas ele começou mostrando que ia chegar mais longe. Sim, mas a pretensão do time não era ser campeão brasileiro. Caiu muito. Nem a do Fortaleza. O Fortaleza está aquém, não? O Fortaleza está bem, não está? Ah, sem contar que se colocar no peso investimento e expectativa, o Bahia só subiria para o Cruzeiro ali, olha lá. Porque o Cruzeiro, no meio do ano, fez vários investimentos. Então, acho que está na expectativa. É que eu acho que o torcedor, quando ele escuta a questão do investimento, a ligação com o City, os jogadores contratados, o que nós falávamos no início do ano sobre o meio de campo do Bahia, que por qualidade e por nomes era um dos três melhores, se não o melhor naquele momento, do futebol brasileiro, isso eleva a confiança do torcedor e faz com que o lastro de expectativa dele aumente. Mas acho que não está muito longe do que se imaginava. É que há uma frustração nos últimos dez jogos do Bahia. O Bahia vem numa sequência muito ruim com o Rogério Senna, desempenhando um bom futebol, empilhando oportunidades e não vencendo. E isso faz com que o torcedor fique bravo, mas acho que não foge muito da realidade do Bahia aquela posição. ...alí mesmo só o Atlético Mineiro. Aí é muito. Aquele está fora, completamente fora do esperado. Então, mas aí eu faço a mesma pergunta que fiz para o caso Flamengo. Se for campeão da Libertadores, ok. Então, Tatão, vamos entrar no jogo de ontem do adversário.